Boa tarde, bem-vindos ao sétimo encontro do curso de Improdução ao Pensamento Crítico hoje, nessa parceria mais do que especial entre o Centro de Pesquisa e Formação do SESC e a Boitempo. Em nome da Boitempo, agradeço a presença de todos, a equipe do SESC e a equipe da Boitempo que tornaram esse curso realidade. Vou mencionar brevemente a equipe de comunicação da editora, que está diretamente envolvida em sua realização, nas figuras de Jéssica, Marisol, Eleni, Marina e Arthur. Gostaria de agradecer a Sabrina Fernandes e a Natália Neres pela aula de hoje, que será dedicada a uma das maiores feministas de nosso tempo, Silvia Federici. Esse é o sétimo encontro do curso, que teve início com a aula sobre Slavoj Zizek, apresentada por Vladimir Safat e com a mediação de Silvia Viana. Seguida da aula sobre Angela Davis, apresentada por Raquel Barreto, com mediação de Aniki Angala. Da aula sobre David Harvey, apresentada por Raquel Rounik, com mediação de Juliana Borges. A aula sobre Nancy Fraser, apresentada por Yara Frateschi, com mediação de Nathalie Bressiani. A aula sobre Domênico Lossurdo, apresentada por Joanes Manuel, com mediação de Marina Machado Gouveia. E a aula sobre Maria Rita Kiel, apresentada por Christian Dunker, com mediação de Priscila Santos. Na aula de hoje, Sabrina Fernandes apresenta a potente obra de Silvia Federici, de quem a Moitem publicou o maravilhoso Mulheres e Caças Bruxas, livro de 2019, que contou com um texto de orelha da Sabrina, que, por sinal, entrevistou a Federici para o seu canal no YouTube, o Tese Onze, por ocasião do lançamento. Lançamos no 8 de março deste 2021, seu novo livro, O Patriarcado do Salário. Aproveito para convidar vocês a conferirem uma série de vídeos exclusivos gravados com Silvia Federici para a TV Voitempo, nosso canal no YouTube. E para seguir nossas redes sociais, pois estamos preparando muita coisa boa para quem, como eu, é apaixonado pelo trabalho da Federici. A mediação dessa aula é de Natália Neres, que é doutoranda em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da USP, mestra em Direito pela FGV, bacharela em Gestão de Políticas Públicas pela USP. Ela atua em projetos de pesquisa no Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas para Inclusão Social da Universidade de São Paulo. Ela também atua no Núcleo de Direito e Democracia e no Afronúcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial, ambos no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Colabora também no LAUT, o Centro de Análise de Liberdade e do Autoritarismo. Infelizmente, tivemos um problema técnico nesse encontro, que comprometeu os primeiros oito minutos da aula. Então, estou gravando essa abertura novamente e explicando a vocês o motivo pelo qual não teremos a fala de abertura da mediadora Natália Neres, nem o comecinho da aula da Sabrina Fernandes. Em nome da Boitempo e do SESC, pedimos desculpas a vocês e agradecemos pela compreensão. Boa aula! Teremos limites aí ecológicos, mas na perspectiva do capitalismo é uma possibilidade de acumulação infinita. É por isso que hoje a gente vê, por exemplo, num contexto da pandemia, que crise ao redor do mundo, mas os bilionários enriquecendo constantemente. Então, isso faz parte da lógica do capital. Mas Marx trabalhava também, principalmente no capítulo 24 do capital, do volume 1 do Capital, numa discussão de quais foram as bases que permitiram que as classes começassem a se organizar de forma separada, criando parte do antagonismo entre burguesia e proletariado. Porque não é simplesmente uma situação que, ah, então a gente tem aqui trabalhadores e aqui a gente tem essa classe dominante e eles vão ser a burguesia e o proletariado. Não. Lá no próprio Manifesto Comunista, eles explicam que a história da sociedade humana é uma história de luta de classes. Então, você tem esses antagonismos entre opressores e oprimidos, entre dominadores e dominados, mas existem características específicas na expressão de cada classe no tempo. Então, quando a gente está falando de senhor feudal e de servos, a relação é diferenciada. A própria função da propriedade, na época, ela é diferente. Então, quando a gente está falando de burguesia e proletariado, a gente está falando dessa configuração do antagonismo de classe sobre o capitalismo. Então, o que vai dar esse embasamento para surgirem essas classes dessa forma? E aí Marx vai falar que um processo de acumulação primitiva favoreceu esse enriquecimento de uma classe de senhores que vão poder favorecer o lucro, por consequência, e através de processos como a própria Revolução Industrial, que vai acelerar o processo de produção, alterar drasticamente o modo de produção. Isso permite com que eles agreguem mais e mais meios de produção. E, quanto a isso, uma outra classe foi totalmente espoliada. Essa outra classe perdeu o seu espaço, perdeu a sua forma de sobrevivência e não resta nada mais a não ser vender a sua força de trabalho. Então, esse é um processo de acumulação primitiva. Aquele camponês que trabalhava ali na terra, ele vai perder o acesso àquela terra e, a partir disso aí, ele não vai ter muita opção. Então, o que Marx vai analisar nesse capítulo 24 é muito essa discussão sobre ah, então, isso vai gerar uma situação em que várias pessoas não vão ter nada além do que a possibilidade de mendigar, mas o controle social vai ser tão forte que, se uma pessoa for pega mendigando, era capaz dela ser considerada, então, agora ela pode ser escravizada. Então, vão ter elementos muito fortes da época de controle social que tem a ver com isso. E aí, o que ele explica? Que uma das ferramentas que permitiu essa acumulação primitiva é o cercamento. Em inglês, chamado de enclosure, e a gente trata como cercamento. E uma outra ferramenta que geralmente é traduzida como clareamento, que é uma tradução meio curiosa na nossa cabeça, mas tem a ver com clearing, que é a parte em que eles praticamente expulsam as pessoas das terras. Então, eles vaziam, então, clareiam, tiram as pessoas de lá e abrem essa clareira. A terra, ela fica disponível a partir disso. E, claro, isso se dá a partir da violência, através da coerção, através de métodos legais coercitivos. Inclusive, é o que ele vai acabar chamando muito claramente ali no Capital, de uso da lei como um veículo do roubo das terras do povo, que eu coloquei aqui para vocês. O que a gente vai entender, então? Que a acumulação primitiva, ela se dá como um processo histórico de expropriação do que era comum. Então, a terra comum em que vários trabalhavam ao mesmo tempo, isso retornava para a comunidade, ou havia uma certa divisão de quem trabalhava em cada local, mas não era propriedade privada em si. E aí, com essa expropriação, através desse processo de cercamento, mais e mais senhores vão acumular, isso vai afetar, inclusive, o modo de produção na época. Então, enquanto essas terras comunais serviam muito para uma subsistência, uma produção agrária de subsistência, alimentando as pessoas, ela passa a ter uma função de lucro. E aí entra uma noção, por exemplo, de pastoreio. Então, vão colocar vários animais ali, e aí contratam desses trabalhadores que trabalhavam nas terras e agora foram expropriados, contratos com salários baixíssimos para que trabalhem ali. Então, vão ocupando grandes extensões, inclusive a produtividade agrária vai cair por conta disso, que é outra coisa que é trabalhada. Mas isso não ocorre só nessa transformação da propriedade. E aí, aqui, a gente vai encontrar uma fonte muito importante para a Silvia, porque ela tem uma preocupação em analisar a questão do corpo e a questão da disciplina sobre esse corpo. E a acumulação primitiva não é simplesmente quando a propriedade deixa de ser comunal e ela é cercada e é convertida nessas terras de senhores e vai tendo esse êxodo rural. Muita gente vai parar nos burgos e aí você vai tendo esse, inclusive, distanciamento. As comunidades vão ficando mais fragmentadas a partir disso aí. Mas a disciplina como um fator muito forte na época para que as pessoas fossem moldadas em trabalhadores. Para que elas pudessem se tornar os trabalhadores ideais. Porque se antes elas viviam uma vida mais autônoma e comunal, como garantir que essas pessoas entrem em uma lógica de subordinação e trabalhem de hora X até hora Y, seguindo regras específicas. Então, além dessas ameaças, por exemplo, se você for pego mendigando, ameaças de escravização, outras técnicas de disciplinamento do corpo e do trabalho. E aí, isso vai envolver a função de várias instituições. Uma dessas instituições sendo a própria igreja. Então, aqui nas imagens eu coloquei mais ou menos como isso era visto. É uma apropriação. E a partir disso aí, na imagem de baixo, vai ver essa proletarização que começa a ocorrer com o campesinato na época, nessa transição que vai dar para a base do capitalismo. Então, o conceito de acumulação primitiva, ele é um conceito histórico muito importante para a gente ver que as classes não surgem do nada. As transformações de uma configuração de classe para uma outra configuração passam por esses choques, essas modificações mais radicais que ocorrem na sociedade. E aí, o que a Silvia está preocupada em fazer aqui é olhar essa questão de, mas e as mulheres? Onde que elas estavam inseridas nesse contexto? E aqui entra um pouco desse conflito produtivo que Silvia Federici tem com o Karl Marx, olhando para as categorias marxianas, as categorias de Marx, e preocupada em ver o que é aproveitado e onde alguns pontos foram negligenciados, não foram olhados, e aí isso pode ser por várias razões. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que é que ela fala? E aí eu peguei esse trecho de Caliban e a Bruxa, eu trouxe vários trechos de livros, inclusive de entrevistas da Silvia Federici aqui para a gente ir acompanhando, porque eu acredito que isso proporciona para a gente uma oportunidade também de mergulhar em como ela faz esses argumentos. E aí ela fala, contudo, Marx analisou a acumulação primitiva quase exclusivamente partindo do ponto de vista do proletariado industrial assalariado, o protagonista, sob sua perspectiva, do processo revolucionário do seu tempo e a base para uma sociedade comunista futura. Deste modo, em sua explicação, a acumulação primitiva consiste essencialmente na expropriação da terra do campesinato europeu e na formação do trabalhador independente livre, aqui, entre aspas. O que isso quer dizer? Que realmente, na análise que Marx está fazendo, ele tem um olhar bem centrado, bem focado, e com isso gerou um aspecto de um proletariado industrial urbano que era majoritariamente, consistia majoritariamente em homens, mas Marx também vai fazendo a sua análise ali no Capital, em vários outros momentos também, apontando como a proletarização, após a Revolução Industrial, ela vai atingindo níveis grotescos, então isso vai trazendo a mulher para a força de trabalho industrial, como a proletariado industrial também, e até mesmo crianças, e ele rechaça isso. Não é uma categoria de análise, não é um foco de análise, então realmente o sujeito acaba tomando muito mais essa figura do sujeito do homem, nesse caso, mas não é completamente negligenciado. Então, por isso que ela fala quase exclusivamente do ponto de vista. Mas, o que ela vai falar, então? Tem uns outros elementos que são importantes para a gente compreender aqui, isso está lá logo no começo de Caliban e a Bruxa, que é que a acumulação primitiva também teve o efeito de gerar uma nova divisão sexual do trabalho, então principalmente nessa questão do trabalho doméstico relegado a mulheres na esfera privada, isso proporciona esse surgimento de uma nova ordem patriarcal em que a mulher responde ao homem dentro dessa esfera privada e o homem responde a quem está por fora, ali ao seu chefe, ao seu patrão, ao burguês, ali na esfera pública. Embora, posteriormente, em outros trechos, em outras obras, a Silvia Federici também admita que há uma razão pela qual Marx não prestou tanta atenção sobre essa questão da nova ordem patriarcal, justamente porque vai ter essa absorção posterior das mulheres que vão acabar criando essa lógica do duplo fardo, fazendo o trabalho doméstico, mas, no caso, tendo que responder ao homem e respondendo também ao burguês. E uma outra preocupação que ela tem é a mecanização do corpo e as suas funções. Isso é algo que ela vai elaborar, por exemplo, quando se discute que a demanda por trabalhadores vai gerar uma preocupação natal, uma preocupação sobre a quantidade de pessoas que existem ali naquela sociedade. Então, isso vai vir de uma forma a estar reprimindo as mulheres, exigindo o máximo da sua capacidade reprodutiva biológica, e aí, a partir disso aí, aquela função do útero passa a ser uma função mecânica. É para isso que o corpo da mulher serve. E, lógico, a igreja tendo um papel forte também nesse elemento. Para isso, a gente tem que entrar nessa discussão que ela vai fazer sobre trabalho reprodutivo, porque a Silvia Federici vai apontar que se nós temos uma nova ordem patriarcal, e essa divisão sexual do trabalho, que, embora mulheres também vão trabalhar nas fábricas, elas possuem uma divisão sexual separada na esfera privada, nós temos que olhar que tipo de trabalho é isso. Bom mencionar que reprodução social, reprodução social no geral, é uma categoria que já existia, já era trabalhada por economistas. Então, ela precede a discussão feminista, ela precede, inclusive, a discussão anticapitalista. Só falar de reprodução social, teoria de reprodução social, não nos informa o caráter da perspectiva que está sendo abordada, se é um caráter anticapitalista ou não. Então, para a Silvia Federici, tem que falar assim, reprodução social significa o quê? Isso significa que a gente tem que falar de trabalho, trabalho reprodutivo. Porque quando se olha como a categoria trabalho, isso permite que a gente enxergue relações de poder diversas, que são relações que são baseadas em gênero, baseadas em raça, baseadas em classe, e tantos outros elementos. E isso é algo que, na introdução, no prefácio brasileiro aqui do Mulheres e Caça às Bruxas, que a Bianca Santana fez, ela até aponta que isso faz com que a Silvia Federici seja uma pensadora feminista, que é branca, mas altamente sensível para a questão racial, porque quando se olha para o trabalho reprodutivo, é quase impossível negar a dinâmica da racialização que também atravessa isso. Então, isso vai, inclusive, ter desdobramentos políticos de coletivos voltados, coletivos negros voltados para essa discussão, muito também atrelados à discussão que a Silvia fazia ali do trabalho reprodutivo. Então, a gente vê aqui que o trabalho reprodutivo ele é como um trabalho que o capitalismo se apropria dele, mas como ele fica ali na esfera privada, não remunerada, ele fica invisível. Mas a apropriação existe e o capitalismo tira vantagem disso de uma forma ou de outra. E eu não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás saiu um relatório da Oxfam falando que se o trabalho de cuidado fosse realmente quantificado e ele fosse pago, isso significaria por volta de 11 trilhões de dólares na economia global. Então, o que significa esses 11 trilhões de dólares que não são pagos na lógica de acumulação do capitalismo, na lógica de bilionários ficando cada vez mais bilionários? O que isso significa em também estar discutindo processos como a própria lógica da feminização da pobreza, que na verdade a gente fala como o empobrecimento de mulheres que se dá através desse processo de acumulação primitiva. Então, o salário, ele cumpre um papel importante aqui porque ele acaba sendo o determinante para a gente identificar uma relação de exploração que passa desapercebida em outros contextos. Então, quando a mulher é excluída do trabalho assalariado, então, ela acaba sendo inserida nesse patriarcado do salário. Então, quando a Silvia Federici fala de patriarcado do salário, ela está falando que a estrutura patriarcal ela consegue se reproduzir através dessa negação do salário, porque isso gera uma relação de dependência dentro da esfera privada, doméstica, da casa. E aí, nessa relação de dependência, isso vai ter consequências para a mulher em relação aos seus filhos, em poder divorciar, em poder ter autonomia no enfrentamento à violência doméstica e tantas outras coisas que nos afligem até hoje. E aí eu faço uma observação aqui porque isso é algo que quando a Silvia Federici estava no Brasil ela falou disso também, mas ela exclui a gestação por substituição que é conhecida como barriga de aluguel informalmente, ela exclui a gestação por substituição dessa categoria de trabalho de cuidado, de trabalho produtivo, nesse sentido. Ela vai tratar muito mais como um serviço que é prestado numa esfera completa de comodificação, ao ponto de, na obra dela e na própria militância, a gente encontrar elementos em que se alega uma comodificação de bebês. Mas, quando se fala da gestação de uma maternidade própria, isso já se encaixa, mais propriamente dito, nessa categoria de trabalho de cuidado. Então, a gestação por substituição é vista como um trabalho reprodutivo completamente comodificado porque se paga por ele. Então, ele está visível para a sociedade. Já o trabalho de cuidado de uma gestação dentro do lar que não é comodificado de forma alguma, ele se mantém como invisível ou aparece como essa questão do instinto materno, o cuidado materno, que é maravilhoso e é romantizado. Eu trago isso porque isso vai nos fazer ter que pensar algumas tensões que existem dentro da própria discussão que a Silvia Federici faz sobre a questão do trabalho reprodutivo quando ele é pago e quando ele não é pago. Porque, se, quando ela aponta, por exemplo, o trabalho doméstico, o trabalho de estar lavando roupa, o trabalho de estar se preocupando, a carga mental, se preocupando com a família, fazendo esse cuidado cotidiano, se o salário demandado traz um suporte para essas mulheres, mas também deixa que a gente perceba melhor esse trabalho, que ele se torne visível, no caso específico de gestação de substituição paga, ela já fala que o papel que o salário ou que a taxa cumpre aí, ele não é um papel de tornar este trabalho da gestação visível, mas ele transforma completamente o que significa essa gestação a ponto que ela vai chamar de abominação. Então, isso aqui são dois trechos de uma entrevista que ela deu para o El País, num ela está falando da questão da barriga de aluguel e no outro ela está falando da questão do trabalho sexual. Então, olhando aqui para essa questão que ela fala da barriga de aluguel, ela fala, não se vende somente um útero, vende-se também um bebê, que é uma discussão um pouco curiosa, porque normalmente ela não utiliza essa terminologia na sua obra teórica, saiu muito mais informalmente. Então, aqui a gente vai ver que ela vai falar que mulheres vendem o seu corpo, não somente na prostituição, mas em outras prostituições. Então, usando essa alegoria do vender. Mas, mesmo em ensaios dela e no Beyond the Periphery of the Skin, que saiu ano passado, que é uma outra obra dela com vários ensaios, ela vai usar essa questão do vender muito propositalmente para significar comodificação. Então, essa comodificação de bebês. E aí ela vai falar que o que acontece é que vai ter um mercado, uma indústria voltada para isso. Qual que é uma das tensões que surgem nisso? Muitas vezes, quando a Silvia Federici está fazendo essa discussão, as fontes não estão sendo apresentadas para certos elementos que ela traz. Então, isso gera algumas tensões quando a gente está fazendo análise. Então, por exemplo, quando ela fala disso sobre mercado subterrâneo, não regrados de famílias que têm bebês subrogados, que nascem com malformações, o produto não é perfeito ou não é do sexo desejado, isso faz circular pela internet. Algumas pesquisadoras que pesquisam a questão da gestação por substituição alegam que não há um embasamento realmente para esse tipo de afirmação, que muito disso se passa de rumores ou de próprios pânicos morais ao redor dessa ideia de estarem vendendo crianças. Então, na minha opinião aqui, de alguém que estuda a Silvia Federici há muito tempo, aqui a gente encontra um pouco de um ponto fraco de uma argumentação dela, inclusive no próprio Beyond the Periphery of the Skin, quando ela está escrevendo sobre gestação por substituição, várias vezes a gente vai procurar ali as notas de rodapé, elas não estão presentes para essa parte dos argumentos, então é problemático essa falta de evidências em alguns desses elementos. Mas, ao mesmo tempo, quando ela está falando da questão da sexualidade comodificada, ela faz o contrário, ela vai mostrar que ela é completamente banalizada na nossa sociedade, e é por isso que a Silvia Federici não coloca trabalhadoras sexuais numa categoria completamente exclusiva, mas ela aponta que no patriarcado do salário, as mulheres tentando ter algum tipo de carreira, de sobrevivência, o seu corpo está sempre para jogo. Então, você não precisa ser uma trabalhadora sexual, de estar envolvida com serviços sexuais expristos dentro do mercado do sexo, para que a postura sexual não faça parte da sua relação com a sua própria renda. Então, aqui um exemplo que ela dá, então, por exemplo, garçonetes nos Estados Unidos vivem das gojetas e ganham muito pouco, e aí elas sabem que sua postura sexual com os clientes interfere. Algumas que me contaram que no fim de mês, quando precisam pagar aluguel, se expõem mais porque a gojeta sobe. Essa contínua venda sexual do corpo é parte de uma situação econômica histórica. se não denunciarmos estes casos, estamos distorcendo. Então, aqui já o argumento que, quando se fala da questão do trabalho sexual como se fosse algo completamente separado, como se a prostituição fosse algo quase que fora desse mundo e totalmente desvinculada de outras profissões precarizadas que também colocam um fardo ou exposição sobre o corpo das mulheres, sobre o corpo das mulheres, ela argumenta que aí a gente está distorcendo as coisas, porque a comodificação do corpo das mulheres está presente em muito mais espaços. Então, falar de trabalho sexual exige que a gente também fale destes outros elementos e é onde entra essa discussão que ela faz do próprio espaço doméstico, dentro de casa, privado, da unidade familiar em que até mesmo a parte de reprodução social e aí tanto biológica, mas aqui falando especificamente socialmente, da unidade da família, como trabalhadores, como pessoas que se sentem cuidadas e amadas, isso também é trabalho, mas é trabalho não pago, o que volta ali para a nossa primeira fase que a gente mencionou da Silvia Federici. Tudo isso vai nos trazer para essa discussão das bruxas. Então, a bruxa é uma figura extremamente necessária na obra da Silvia Federici porque ela representa muita coisa. Então, isso está presente tanto ali na sua análise histórica que vai ter em Caliban e a bruxa e aí eu confesso que eu, como socióloga, não posso entrar em minúcias sobre a precisão histórica ou não de certas abordagens dela em Caliban e a bruxa porque não é a minha área de estudo, mas nós sabemos que há certas críticas de vindo da comunidade historiadora sobre alguns elementos que ela apresenta ali e aí se mistura um pouco de temporalidade ou que algo que está sendo descrito não é consensualizado dentro de território, então, algumas coisas sobre a parte histórica sobre isso ali, mas do ponto de vista sociológico, a figura da bruxa ela é uma figura que ela é real, ela existe historicamente, a bruxa ela existe hoje ainda, então, quando a gente fala historicamente a gente não deve pensar que o historicamente significa passado, então, a gente está falando de um processo histórico, mas também a bruxa ela também existe metaforicamente, então, como uma simbologia que é atrelada a mulheres rebeldes que não querem cumprir com a sua função nessa nova ordem patriarcal, nessa divisão sexual do trabalho e no que é exigido dos seus corpos, como, por exemplo, a que não pratiquem aborto, então, a figura da bruxa e o aborto estão muito atrelados historicamente, mas também como se constrói um discurso de pânico em relação à figura da bruxa. Então, em Mulheres e Castas Bruxas tem um trecho que eu, inclusive, exploro com a Silvia Federici na entrevista que eu fiz com ela que eu acho que é muito interessante aqui, que é a bruxa foi a comunista e a terrorista de sua época, estão falando do pânico ao redor disso, quando era necessário o mecanismo civilizador, civilizador entre aspas, claro, então, é domesticador quando a gente vê esse civilizador aqui, compreendam como uma forma de domesticação. Então, um mecanismo civilizador para produzir uma nova subjetividade e uma nova divisão sexual do trabalho em que a disciplina capitalista da mão de obra viria a se apoiar. Então, aquilo que eu mencionei sobre como disciplinar o trabalhador para tirar a maior produtividade e eficiência dele. Na Europa, as castas às bruxas foram os meios pelos quais as mulheres se educaram em relação às suas novas obrigações sociais e a maneira pela qual uma grande derrota foi imposta às classes baixas, que precisaram aprender sobre o poder do Estado para renunciar a qualquer forma de resistir a ele. Nas fogueiras não estavam apenas os corpos de bruxas, então, está aqui a nossa discussão sobre o corpo e também a estrutura social, a estrutura que ela chama quase de bioengenharia, de disciplinamento que passa pelo corpo. não estavam só os corpos de bruxas destruídos, também estava todo um universo de relações sociais que fora a base do poder social das mulheres. E aí, um vasto conhecimento que elas haviam transmitido de mãe para filha ao longo de gerações. Então, conhecimento sobre ervas, sobre meios de contracepção ou aborto e sobre quais magias usar para obter o amor dos homens. Então, a figura da bruxa é uma figura profundamente rebelde e herege, porque ela bate na tradição imposta que é necessária para garantir essa nova sociedade burguesa que está para se estabelecer. E ela vai estar presente inclusive até hoje. Em Mulheres e Caças Bruxas é um livro muito importante para quem lê o Caliban e a Bruxa, que também lê Mulheres e Caças Bruxas, porque ali Silvia Federici vai trazer uma contextualização atual muito mais forte, inclusive entrando em outros territórios. Então, uma discussão do continente africano e latino-americano. E a partir disso aí a gente vai vendo como esses mecanismos muito presentes na figura da bruxa, de taxar alguém como bruxa, ainda estão relacionados a práticas extremamente cruéis e misóginas na nossa sociedade. Por isso que a Caça às Bruxas é um aspecto da formação do proletariado, porque a Caça às Bruxas traz a questão da disciplina e ela traz a questão da perseguição como um modo de controle social em que o outro vigia a um outro. Então, a vigilância não é simplesmente uma obrigação das instituições. estão ali falando da igreja... Vou fechar a porta aí. Pandora, aqui, vai tirar. Não, não, você não vai sair não, vai fechar. Oi, gente. Alguém tem que fechar o microfone aí. Então, é uma questão muito importante porque isso nos apresenta que você vai ter a perseguição vindo até mesmo no seu próprio vizinho, porque se cria o imaginário ao redor da bruxa como perigosa, como uma enorme ameaça. E aí, a partir disso, é mais fácil você domesticar toda uma sociedade, não somente as mulheres. Então, essa caça às bruxas é um processo histórico presente até hoje. A magia, qual é o papel da magia nessa história? Por que a bruxa em si? Porque a magia é vista como incompatível com a disciplina que é exigida do trabalhador. E aí, um exemplo que é dado é, por exemplo, como você vai disciplinar um trabalhador a trabalhar de um jeito específico na maior parte da produtividade a ir ao trabalho hoje e ir ao trabalho também amanhã, se ele tem crenças sobre sorte, sobre, se ele tem algumas superstições sobre o que fazer e o que não fazer e que isso esteja muito enraizado na sua mentalidade. então a magia atrapalha uma certa racionalidade moderna que é exigida pelo capitalismo e que é algo que a Silvia Federici vai criticar inclusive em obras feministas que tentam apelar para a emancipação das mulheres como algo que devemos então negar o aspecto da emoção da subjetividade da mulher porque isso é muito oprimido isso é uma desculpa de opressão do próprio patriarcado e apelar para uma racionalidade superior e ela vai tratar que isso na verdade se render a esse processo de negar as diversas subjetividades da mulher que estão presentes na cultura da bruxa a bruxa como aquela que poderia curar alguém a bruxa como aquela que poderia seduzir alguém a bruxa como uma forma de como uma figura que conecta as mulheres de sua própria família em outras gerações então isso vai criando uma forma de mecanizar você apelar para essa completa negação da magia historicamente é uma forma de também estar mecanizando as próprias mentes uma coisa que é trabalhada em Caliban e a gente sabe historicamente é que a própria penalização do aborto é um processo muito relacionado com a questão da caça às bruxas e essa necessidade de um proletariado industrial muito presente grande o suficiente para que se tenha proletariado sobrando trabalhadores sobrando na fila do desemprego para que você possa ameaçar você não quer trabalhar aqui pois olha lá olha o tanto de gente que quer você quer ser pauperizado dessa forma então é o que a gente vai chamar de exército industrial de reserva ali que é muito importante para o capitalismo mas porque Calibanha é bruxa eu não mencionei isso anteriormente mas é interessante trazer isso aqui no livro a Silvia Federici está trabalhando com metáforas trazidas na verdade a partir da obra de Shakespeare que não é algo exclusivo da Silvia Federici então a figura da bruxa a Sikorax ela é presente em análises feministas que já estavam ali antes inclusive nas próprias historiadoras sobre as quais a Silvia Federici edifica sua análise mas aqui a gente vê que a Sikorax ela é um sujeito que o capitalismo precisa destruir e o Caliban que é o seu filho na história ele é um corpo não normatizado ele é um corpo rebelde e aí representa também os colonizados e o proletariado que existe e isso é algo que se carrega muito para esse livro mais recente dela e ela vai mencionar mais recentemente nas suas análises muito mais como a globalização e o neoliberalismo são fatores que influenciam muito a caça às bruxas no continente africano para que se possa continuar fazendo o que seriam novos cercamentos o que seriam essa questão de vamos nos apropriar desses territórios e isso claro acaba nos fazendo confrontar o que é a ideia do corpo aceitável e do corpo não aceitável e é por isso que a Silvia Federici ela também vai discutir gênero ela também vai discutir performance não da forma que Judith Butler faz mas de uma forma de compreender as nossas percepções sociais sobre o que é ser mulher e aqui eu fiz uma tradução livre de livre eu quero dizer eu fiz do Google Translate mesmo do Beyond the Periphery of the Skin porque esse livro não saiu em português ainda fica a dica mas ela fala assim para quem ela vai fazer uma crítica essa ideia de que então nós vimos que a mulher ela vai se reduzir dessa função mecânica por exemplo seu útero está ali para reproduzir ela não pode abortar e aí isso pode acabar dando a impressão de que o que faz a mulher ser oprimida é o útero que é um grande azar uma grande maldição e aí ela fala não mas esse não é no nosso feminismo não é disso que a gente está discutindo então ela fala para quem não aceitar que nascer com o útero e ter capacidade de procriar fosse necessariamente uma condenação uma vida de subordinação fica para falar isso não é não há como ser essencialista aqui não há uma correspondência completamente direta entre você nascer com o útero e é isso que te condena a gente tem que falar das relações sociais então ela fala olha a nossa alternativa era buscar uma resposta na história passada e presente como eu falei da exploração do ser humano então entra nessa questão de trabalho então assim assim as mulheres para nós definiram antes de tudo um lugar particular então ser mulher é um lugar particular uma função particular na divisão capitalista do trabalho mas também ao mesmo tempo um grito de guerra pois o combate a essa definição também mudou o seu conteúdo em outras palavras mulher não é um termo estático e monolítico mas tem significado simultaneamente diferentes até opostos e sempre mutáveis e aí posteriormente ela fala além disso é decidindo não ignorar o aspecto material fisiológico de nossos corpos que podemos desafiar a concepção redutiva dominante de gênero e reconhecer a ampla gama de possibilidades que a natureza oferece então não é nem uma perspectiva biologista também é uma perspectiva que não enxerga que existem biologias diversas na composição do que é ser mulher e aí ela vai entrar numa discussão sobre pessoas trans ela vai entrar numa discussão inclusive sobre a luta de pessoas intersexo para não serem mutiladas quando crianças e todas essas campanhas então essa discussão que está nesse livro é uma discussão bastante aerada e é um ensaio até curtinho o que isso tem a ver então com a discussão dela dos comuns tem a ver porque a análise da Silva ela sempre vai passar essa questão do corpo e o que está sendo apropriado para que outro ganhe para que outro domine então ela vai falar desses novos cercamentos então esses novos cercamentos vão ser por exemplo privatização a privatização ela vai ser como um novo cercamento é algo que na medida da coerção da lei a lei como um veículo de roubo da propriedade comunal então vamos privatizar alguma coisa que poderia ser comunal e a partir da lei se faz aquilo ali por isso que ela vai carregar a categoria de acumulação primitiva até hoje por isso que ela não vai falar que a acumulação primitiva é algo que ficou para trás que é algo que só aconteceu da transição do feudalismo para o capitalismo e também porque isso a Silva Fiderich demonstra em vários aspectos e no ponto zero da revolução tem alguns ensaios que trazem um pouco mais desse destaque inclusive porque o que que a gente vai vai notar nisso aí o desenvolvimento do capitalismo é desigual o próprio Marx vai apontar que enquanto a indústria está num passo em um local ela está em outro passo em outro local então há ritmos de acumulação primitiva variados e há algumas pessoas que argumentam que ela está errada por ter essa interpretação porque Marx colocou a acumulação primitiva como um ponto fixo no tempo mas não há evidências na obra marxiana para falar que era um ponto fixo até porque ele está fazendo nessa discussão de que essas transições elas estão se dando em espaços diferentes e em ritmos diferentes então o que a gente pode falar é que certamente ela expande ela constrói em cima do conceito de acumulação primitiva para poder discutir esses cercamentos que ocorrem hoje e para ela como como a gente resolve esse problema voltando para a categoria do comum mas não é qualquer categoria do comum não é por exemplo o comum de arte negre que ela critica muito ferozmente inclusive existe muito debate de Eva Federici com o negro particularmente inclusive até certo ponto eu acho que influenciou um pouco da leitura que ela tem do próprio Marx porque às vezes ela está criticando algo que é muito mais uma percepção do negro de Marx do que do próprio Marx então eu vejo um pouco desses elementos na obra dela mas ela fala que as mulheres e a luta pelos comuns isso é tudo a ver então como sujeitos primários do trabalho reprodutivo historicamente as mulheres sempre dependeram mais que os homens do acesso aos recursos comuns e foram as mais comprometidas em sua defesa a gente sabe isso de evidência muito direta a reorganização do trabalho reprodutivo portanto a reorganização da estrutura de habitação e espaço público isso não é uma questão de identidade é uma questão de trabalho de poder de segurança então isso também afeta diretamente as demandas que as mulheres tem na sociedade e aí ela fala não podemos construir uma sociedade alternativa e um forte movimento autorreprodutivo a não ser que definamos de forma mais cooperativa a nossa reprodução e coloquemos um fim a separação entre o pessoal e o político o ativismo político e a reprodução da vida cotidiana e aqui a gente tem um elemento fundamental da discussão do comum que remete até mesmo a discussões do feminismo soviético em que se alegava embora não seja chamado feminismo na época a gente fala isso hoje mas a luta de mulheres na União Soviética por cozinhas coletivas lavanderias coletivas então trazendo formas coletivas de viver e como essas formas coletivas de viver liberam o tempo de mulheres porque aquelas obrigações que estavam aprisionadas ali no espaço privado relegado somente para mulheres se voltam para a sociedade e mesmo em que em alguns contextos sejam as mulheres ainda fazendo aquilo ali isso deixa de ser invisível e passa a demonstrar a sua importância para a reprodução do trabalho e pode se tornar cada vez mais coletivizado ao ponto que a gente sabe que até nas campanhas de salário para trabalho doméstico com um certo tempo tiveram coletivos de homens aliados da própria causa argumentando por essas formas coletivas de viver então comuns para Silvia Federici tem tudo a ver com isso espaços comuns comunitários trabalho cooperativo responsabilidade compartilhada e aí ela vai falar por exemplo qual que é o papel das mulheres na luta por hortas urbanas comunitárias qual que é o papel das mulheres na discussão de soberania alimentar e é por isso que com mais e mais frequência a gente tem visto a temática da natureza e da ecologia surgindo no trabalho da Silvia Federici então a gente vê isso nessa discussão sobre soberania alimentar sobre a mulher agricultora principalmente a mulher campesina a perseguição da mulher campesina como bruxa como uma forma de se apropriar do seu território e ela também vai vendo isso por exemplo o engajamento das mulheres na luta contra a mudança climática na luta pela água então os comuns a luta pelos comuns muito associada com essa luta que coloca a mulher inserida na discussão da natureza e aí no próprio patriarcado do salário ela vai ter essa discussão também sobre isso e vai ficando mais evidente cada vez mais em entrevistas ela tem trazido isso com mais frequência também mas ela fala que essas mulheres sendo agentes centrais de uma agricultura de subsistência elas também cumprem esse papel de preservar os biomas de garantir a nutrição das pessoas então isso vai trazendo uma conexão entre a agricultura as mulheres agricultoras e o trabalho reprodutivo ela vai mencionar o papel de mulheres por exemplo do MST nessa situação toda e a resistência a essas políticas de ajuste estrutural do Banco Mundial que muitas vezes o Banco Mundial chega falando de comuns mas não tem nada a ver com o comum porque é um comum privatizado a ideia de que esse é um bem comum mas nós vamos atrelar direitos de exploração a ele então ela vai trazer a nossa crítica também e aí no ponto zero tem quando eu coloco o PZ aqui no slide eu estou falando de um ponto zero da revolução e alguns ensaios então tem um ensaio em que ela fala elas também tem sido as principais apoiadoras de um uso não capitalista dos recursos naturais terras, águas, florestas e da agricultura orientada para a subsistência e portanto ficaram no caminho tanto da completa comercialização da natureza quanto da destruição dos últimos comuns remanescentes e aí aqui fechando a nossa discussão falando um pouquinho do movimento do Wages for House Salário para Trabalho Doméstico que acabou se desdobrando em dezenas de coletivos então a Cívia Federici muito envolvida com ele em Nova Iorque e na Itália o panfleto que ela escreveu um livro que se tornou um panfleto do movimento na época ainda é a grande é a grande memória teórica do movimento mas ela fala a gente tinha mulheres de correntes políticas diversas enraizadas em lutas particulares diversas também e se juntaram numa demanda unificada mas o que se vê é que essa demanda unificada ela surge realmente através dessas mulheres vindas ali de uma de uma política que que batia de frente com a questão do capital então assim as mulheres que lançaram a campanha vinham de uma história de militância em organizações que se investigavam com marxistas com filtro de experiências dos movimentos anticolonialistas de direitos civis do movimento estudantil e do operaísmo e aí tem essa influência da Itália que é dela mesmo trazendo isso até para o próprio movimento que mostra que nessas lutas das fábricas e uma crítica ao socialismo real então na obra de Silvio Federici se percebe que ela tenta fazer um contraponto à interpretação dela de teorias marxistas leninistas elementos do socialismo real que vão pipocando ali em elementos diferentes da obra mas ela fala bem diretamente como uma crítica a uma leitura marxista-leninista da época ali no ali no né que no caso o próprio Marcuse colocaria como o marxismo soviético da época quando ela faz esses contrapontos e aí ela fala que então que vai tendo uma releitura de Karl Marx que vai influenciar muitos ativistas muitos militantes da época e que vai gerando um interesse cada vez mais profundo isso significa que a gente tem que colocar muito do que a Silvia Federici fala nesse contexto do movimento do marxismo autonomista italiano e as suas tensões internas e as suas tensões com outras correntes marxistas e quais leituras tinham de Marx onde Marx falhou onde Marx estava certo então muito do que a Silvia Federici fala inclusive sobre essa questão de barrigas de aluguel tem a ver com uma influência muito profunda de feministas do autonomismo marxista italiano relacionados a essa questão de barrigas de aluguel então a gente está falando aqui de uma autora dinâmica viva que esse curso da Boitempo do Sesc conjunto aqui nos traz isso de quão dinâmicas essas obras são desses autores estão vivos estão produzindo estão fazendo críticas e autocríticas e essa influência ela ainda é muito contínua essa influência da Silvia Federici em relação às suas camaradas então como como que a relação dela com Maria Rosa Della Costa a relação dela com Maria Nis tantas dessas autoras e também militantes que a influenciam mas uma coisa que a gente vê aqui muito diretamente é que embora o movimento mais atual de greve de mulheres não seja o mesmo movimento não é a mesma campanha há vários coletivos da década de 70 envolvidos na campanha de salário para trabalho doméstico que foram se desdobrando inclusive mudando de nome e abordando outras pautas que hoje compõem a luta relacionada com a greve de mulheres global que aí nós temos outras autoras que inclusive trabalham com teoria de reprodução social como a própria Titi Batacharya que é uma das coautoras do feminismo para os 99% também publicado pela Boitempo que é uma das organizadoras da greve de mulheres mundial e trabalha bem nesse sentido então a gente vai ver ali a influência da Silvia Federici diretamente na Itália nos Estados Unidos aí o que isso tem a ver com outros países olhando especificamente então para países periféricos então olhando para a América Latina para o sul da Ásia olhando para o continente africano e como isso se relaciona com os movimentos atuais inclusive de mulheres bem jovens como são influenciadas mas para concluir porque eu sei que há pessoas que têm dúvidas sobre essa temática então eu queria me anteceder um pouco sobre isso a questão da Silvia Federici com o Marx é uma questão que eu eu descreveria como ela está com e contra Marx é o que a gente vê com muita frequência na obra aqui eu coloquei alguns trechos diferentes do que a do que a Silvia Federici menciona e depois quando tem quem está assistindo no YouTube quem está presente na aula mas no YouTube fica fácil de pegar os trechos diretamente mas por questão de tempo eu não vou ler um por um aqui mas o que a gente vê é que em alguns momentos ela faz uma crítica muito forte quase que uma patada no Marx realmente então ela por exemplo vai falar que o Marx acreditava num certo progresso capitalista que é algo que eu discordo eu acredito que é uma leitura de que quando o Marx falava do desenvolvimento histórico das condições materiais necessárias para se levar ao comunismo para que não fosse simplesmente o comunismo primitivo mas o comunismo realmente capaz de atender a todas as necessidades humanas há uma confusão de interpretação que eu acredito que é inclusive comum que quando se trabalha disso é como se ele estivesse admirando um potencial de progresso no capital então ela vai e faz essa crítica e falar se ele tivesse olhado pelo ponto de vista das mulheres ele não acharia isso mas na minha interpretação não é isso que Marx achava mas aí ao mesmo tempo ela vai falar olha mas aí a gente não pode descartar Marx porque ele nos deu uma análise que é indispensável até hoje a gente não entenderia a sociedade capitalista sem ele então mas eu também acho que olha sim ele negligenciou essas questões do trabalho doméstico mas olha tem fatores históricos que tem a ver com isso porque na época várias mulheres estavam sendo levadas para o trabalho industrial também e também naquela época não era tão comum olhar para o trabalho de mulheres com tanta frequência e aí algumas autoras vão alegar que nesse caso Silvia Federici poderia ter se ancorado um pouquinho um pouquinho mais em Engels para tentar lidar com isso que ela coloca como uma negligência mas em algum outro momento ela entra depois e aí esse é um dos textos da Silvia Federici com os quais eu tenho um pouco mais de incômodo que eu acredito que há um pouco mais de equívoco na leitura que ela faz diretamente de Marx que é sobre o cuidado dos idosos e os limites do marxismo que está no ponto zero da revolução então ela vai pegar uma discussão que Marx faz em Grundrissa que não é um livro é uma coletânea na verdade de rascunhos e discussões de Marx então é um fragmento sobre as máquinas e a partir daí vai ter uma reação de como se Marx estivesse realmente alegando uma utopia desejável de total automatização que é uma leitura problemática que existe hoje então nós temos pessoas que alegam sobre um comunismo totalmente automatizado que colocam muita ênfase nesse trecho e deixando passar despercebido outros elementos da própria análise em que Marx discute alienação então é um pouco complicado e eu acredito que aqui é um pouco de uma influência colocar até como um ponto de interrogação mas às vezes é uma influência da leitura negriana de negre sobre Grundrissa então que é que ele faz de Marx depois de Marx e que eu acredito que é um problema de equívoco de negre em relação a isso mas e aí algumas outras coisas que a gente vai vendo por exemplo esse texto de a reprodução da força de trabalho na economia global e revolução feminista inacabada ela vai falar de André Gunder Frank que criticou o eurocentrismo e Marx mas aí mais recentemente depois desse texto a gente vai ter uma obra fantástica que é do Kevin B. Anderson que também saiu pela Boitempo Boitempo muito antenada nessas conexões aí que é sobre sobre Marx nas margens então que Marx tinha a dizer sobre colonialismo sobre escravidão sobre questões raciais e acaba batendo nesse argumento desse eurocentrismo então a gente vai vendo aqui que há uma linha um pouco conturbada de conflito com o marxismo mas ao mesmo tempo ela vai falar feministas anticapitalistas não podem ignorar Marx então é com e contra Marx e aí em certos momentos eu até diria que seria então mais valoroso pensar menos sobre com e contra Marx e mais sobre materialismo histórico e dialético e é sua dinâmica porque não se trata de Marx sendo quem dá a palavra mas sim a metodologia e o que isso nos oferece então no no patriarcado do salário ela tem um trecho que ela vai falar por exemplo de inclusive alguns ecossocialistas criticando Marx por ignorar essa relação homem-natureza e ela cita Joe Covell que é um ecossocialista de primeira geração né da primeira fase primeiro estágio do ecossocialismo que hoje nós sabemos que Joe Covell infelizmente não está mais dentro de nós mas sabemos que essa crítica ela é uma crítica muito pouco embasada porque John Bellamy Fosse Correio Saito que também que escreveu o ecossocialismo de Karl Marx que também vai sair pela Boitempo em breve demonstra que existia uma enorme sensibilidade de Marx com questões ecológicas apesar de não ser o foco central da sua análise mas ao mesmo tempo ela vai falar olha com isso a gente precisa ver que existe uma relação entre o que Marx escreveu e essas críticas que vão surgindo e aí eu me vejo aqui num momento de alta concordância que se não fosse um movimento feminista é possível que várias questões sobre gênero que são nos possibilitadas analisar através do materialismo histórico dialético em Marx tivesse permanecido essas questões tivessem permanecido apagadas porque não haveria interesse em olhar para elas então existe um papel muito importante então mesmo esses ecossocialistas criticaram Marx por não por ignorar a natureza cumpriram o papel de outros ecossocialistas terem que ir lá investigar e ver que sim e que as feministas que criticam as negligências em Marx sobre a questão de gênero cumprem um papel para que o feminismo marxista possa estar se desenvolvendo e trazendo outros elementos categorias de análise porque Marx não vai resolver tudo isso e até um nesse texto sobre idosos ela até fala que existe muita negligência em análise sobre idosos isso é parcialmente responsabilidade de Marx eu fico nossa mas poxa ele tinha que ter escrito sobre tudo então então é um pouco de uma pressão que existe que é forte nesses movimentos que vão de encontro com o marxismo então a gente pode falar na leitura racial na leitura de gênero na leitura ecológica de sexualidade em olhar para Marx e aí naquilo ali que não está em Marx você pode ter duas reações ou falar que então o marxismo não serve ou investigar um pouco mais a fundo e perceber que a metodologia ela oferece bastante e aí é onde a gente localiza essa tensão de Silva Federici com o marxismo e que no livro Patriarcado do Salário embora saiba que a versão brasileira vai ter alguns capítulos diferenciados e tal mas é uma das preocupações dela é realmente falar dessas tensões entre feminismo e marxismo e aí eu encerro a aula por aqui realmente para a gente ter espaço para uma conversa a gente aproveitar esse momento também Sabrina obrigada por sua exposição muito pontual faltava dois minutinhos para o seu tempo acabar então aquele tipo de aula que não dá trabalho para a moderadora a gente recebeu aqui um pouco mais de uma dezena de questões então estou com um pouquinho de dó de você para dar conta de tudo mas eu vejo eu tentei agrupá-las em conjuntos eu vejo cinco grandes conjuntos de questões um primeiro conjunto que vai tentar te questionar um pouco sobre Federici e a relação com outros autores um outro bloco com muitas dúvidas sobre cuidado um outro bloco com muitas dúvidas sobre corpo e com modificação um penúltimo bloco sobre como se operacionaliza certas propostas que ela faz como por exemplo remuneração de trabalho doméstico e por fim uma última uma última questão também que eu acho que tem a ver um pouco com essa ideia de operacionalização das ideias que é pensar em experiências do comum no Brasil ou de retomada do comum em comunidades brasileiras então eu vou começar lá do comecinho desse primeiro eixo de relação com outros autores a Michele ela pergunta se há alguma se a gente pode afirmar que há uma relação entre o pensamento da Federici com o DLF Safiote no que se refere ao patriarcado já que há vertentes que que vem né surpresando outros aspectos e o Leonardo né que que comenta né que você faz uma relação um pouco da Federici com Hardish e Negri mas você consegue ver também que há aproximações entre a concepção de Dardot e Laval então talvez a gente possa fechar nos bloquinhos para você ir tentando encará-las assim pode ser? Ótimo eu adorei a organização é muito bom quando a moderadora também é super organizada ajuda a gente a não ficar né totalmente viajando na hora de responder as coisas obrigada Natália então sobre a Federici Safiote a Eleide Safiote é outra grande grande feminista pensadora brasileira que também tinha um pouco disso de com e contra Marx a gente percebe isso na sua obra nos seus debates sobre o que é gênero o que é patriarcado a tese a tese de doutorado do Marília Moscovitch até aborda um pouco sobre isso quando ela vai falar da Safiote então eu acredito que existem paralelos que nós podemos desenvolver aqui mas não necessariamente de diálogo né então a gente vê assim muito fortemente que a maior parte do diálogo que a Silvia Fiderici faz com outras autoras feministas ela está realmente focada nas suas colegas que estavam presentes nos mesmos espaços então o maior diálogo que ela tem certamente é com a Maria Rosa da Costa muito forte no debate de reprodução mas eu acredito que é possível sim inclusive seria vantajoso se nós tivéssemos um pouco mais desse diálogo feito por outras pessoas entre Federici e Safiote porque isso enriqueceria também a construção da nossa epistemologia do feminismo marxista brasileiro então fica a sugestão aí de dica de TCC de dissertações e teses pode ser que já tenha um pouco disso eu não poderia opinar mas é uma questão e aí entra numa outra coisa que eu também não posso opinar eu não sou tão familiarizada com o trabalho de Dardot e Laval quanto eu sou com Rastegre então acho que seria um pouco irresponsável da minha parte tentar especular um pouco sobre isso embora eu acredito que a Silvia Federici teria algumas críticas similares do pouco do pouco que eu acompanho já li apenas umas duas coisas de Dardot e Laval mas o pouco que eu acompanho a Federici ela tem um quando por exemplo quando ela vai discutir comuns em relação a Rastegre ela critica uma certa um certo fetichismo do comum que Rastegre criam ao redor da informação então agora estamos criando o comum na internet conhecimento partilhado ela fala ué mas assim e as corporações por trás de tudo isso e as patentes e o poder exacerbado que essas corporações tem e o peso ecológico dessas coisas será e aí é um dos momentos assim na obra antes dela começar a falar mais aprofundadamente de ecologia que ela fala e o custo ecológico de você colocar a tecnologia como o grande ponto do comum então ali olhando para Rastegre ela acaba falando assim se você não olhar o comum voltado para a natureza você pode cair nessa questão do fetismo e a maior parte da discussão dela de comum ela sempre vai falar isso o comum como a água a terra é a grande ponte para essa discussão então eu acredito que ela encontraria um pouco do mesmo ponto de negligência de algo que passa desapercebido mas infelizmente eu não tenho eu não tenho conhecimento adequado para responder essa pergunta da forma que satisfaria a nosso nosso membro aqui da audiência nesse sentido bom vou passar para o segundo bloquinho então sobre perguntas que tem relação com cuidado e aqui eu vou te lendo como essas perguntas aparecem porque tem desde perguntas mais básicas mais elementares até perguntas um pouco mais complexas sobre sobre esse tema o Carlos ele pergunta se para a autora todo cuidado é entendido como trabalho o Rodrigo ele diz levando em conta o pensamento da Federici existem espaços de cuidado e de reprodução da vida além da figura materna em sentido amplo mas concentrado na figura da mulher ainda nessa linha é possível pensar que o cuidado no capitalismo como apenas algo físico que garante a manutenção da vida para o trabalho e geração do lucro então essa comodificação dos corpos o Gabriel pergunta quando um corpo feminino performa esse cuidado materno em seu trabalho para ser aceita e empregada ela está assumindo uma posição de resistência ou de submissão às demandas de mercado a Cecília ela pede para voltar um pouquinho na discussão sobre divisão entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo para pensar se a gente pode fazer uma relação entre essa divisão com a ascensão da lógica protestante e a racionalização da vida então aquele momento de desencantamento do mundo e por fim a Letícia ela vai dizer o seguinte o trabalho não pago da reprodução social e sua vinculação com o cuidado impacta de alguma forma no valor pago ou aceleramento da profissionalização de categorias que são compostas por mulheres aí ela dá alguns exemplos como enfermagem psicólogas assistentes sociais professoras então nesse bloquinho tem essas cinco perguntas tem aqui suficiente para mais uma hora de resposta mas vamos lá vamos ver tá eu vou tentar meio que relacionar elas para ficar um pouco mais fácil essa questão da figura materna é interessante essa pergunta surgir porque absolutamente não não é uma questão da figura materna inclusive uma coisa que a Silvia Federici menciona quando ela está falando do começo do movimento de salário por trabalho doméstico ela fala que na verdade no começo eram poucas mães eram poucas mães envolvidas mas e ela assim éramos poucas mães mas não tínhamos medo de falar que mesmo não sendo mães estávamos carregando um fardo desigual dentro da dentro das nossas casas então é importante não atrelar a figura da mãe mas é muito mais a figura da trabalhadora mulher dentro de casa então essa questão do trabalho a mãe ela surge como um tipo de trabalho então a gente percebe que na categoria federitiana aqui como poderíamos colocar a maternidade é um tipo de trabalho ela é um trabalho de cuidado então você tem isso no gestar no parir no criar mas não é o único tipo de trabalho de cuidado porque essa reprodução ela ocorre e aqui eu acho que ajuda a gente a compreender ela ocorre de modo a não somente criar as crianças mas o que é feito para o esposo mas o que é feito para a avó então assim aquele cuidado com toda a família em quem cai a responsabilidade quando alguém está doente então a carga mental não é só a parte física a carga mental a preocupação aquela questão de que você sabe que você não deve ser a pessoa com aquela obrigação mas você internalizou o que você tem que fazer porque se você não fazer vão culpar você por não estar feito eu sempre faço uma quando eu dou algumas oficinas sobre isso eu sempre falo assim olha você está em casa você está numa relação hétero uma relação cis hétero vamos ser bem simples uma relação bem cis hétero em casa então um marido e uma mulher e a casa está bagunçada e chega uma visita de uma hora para outra quem que fica com mais vergonha da casa estar bagunçada a mulher por mais feminista que seja ela vai se sentir julgada porque existe uma expectativa que é colocada de que este trabalho é dela porque coloca-se uma expectativa inclusive que as mulheres tem que ser mais assiadas são mais limpinhas são mais organizadas então isso entra nessa questão da disciplina do corpo isso entra na questão de domesticação então o que a gente vai vendo aqui é que o cuidado ele vai ser interessante para o capitalismo porque se você tem pessoas que são trabalhadoras que estão com a saúde mental em dia que não estão doentes fisicamente que estão assiadas estão bem nutridas que sabem que tem amparo afetivo amparo familiar isso também gera um outro nível de produtividade então isso vai sendo relegado para fora no que a gente vai ver é que ela vai no entanto falar olha não pode simplesmente pegar uma categoria de trabalho afetivo como tem sido utilizada por aí e aí eu acho que isso aqui pode ajudar com essa discussão de Dardot e Laval foi trazida mais cedo que é a questão de que ela faz uma crítica de que trabalho reprodutivo trabalho afetivo no trabalho reprodutivo não é a mesma coisa que trabalho imaterial não é então ela vai criticar Rashi Negri por isso na discussão que eles fazem de trabalho afetivo e aí ela vai apontar que nós temos que compreender que esse é um tipo de trabalho que gera materialidades porque ele reproduz a força de trabalho se ele reproduz a força de trabalho porque você garante que os trabalhadores estejam aptos para vender a sua força de trabalho porque eles estão cuidados como que pode se alegar que isso é um trabalho imaterial então entra um pouco nessa discussão e que eu acho que relaciona com essa questão do produtivo e reprodutivo que é uma grande enorme polêmica conversa polêmica no sentido de debate mesmo dentro do marxismo sobre o que configura realmente trabalho produtivo e trabalho reprodutivo se é possível ter essa separação e se reprodutivo é realmente trabalho ou se é alguma outra coisa então alguns marxistas que possuem uma leitura um pouco mais vamos colocar aqui ortodoxa entre aspas vão alegar que não existe isso de trabalho reprodutivo mas é interessante que quando a gente volta lá em 1890 Engels escreve numa carta que o materialismo histórico dialético é uma análise o marxismo é uma análise sobre reprodução e reprodução da vida e a reprodução da vida possui esses aspectos mais objetivos concretos palpáveis e os processos mais subjetivos também tanto que aí ele passa dali em diante no mesmo parágrafo discutir cultura discutir leis esses elementos que são menos palpáveis mas fazem parte das nossas esferas da vida e aí essa questão do produtivo e do reprodutivo então voltando a pergunta foi interessante que a pergunta ela é informada por Weber que não é a base de interpretação da Friedrich aqui ela vai estar usando marx e críticas a Foucault apesar dela pegar a discussão de disciplina também construir em cima de Foucault a partir disso aí mas uma questão que a gente vê é que esse processo do produtivo e do reprodutivo ele vai ter muito a ver com a própria divisão espacial que vai se dar na sociedade então o trabalhador ele estava ali trabalhando no território comum aí ele perde então você vai ter esse despovoamento aí ele sai aí se você não pode e aí a partir disso vão ter leis relacionadas a beber leis relacionadas a conduta ao que se fala tudo isso vai gerando um disciplinamento muito profundo em que aí a esfera privada passa a ser a esfera privada onde se há um pouquinho mais de liberdade mais para o homem na sua divisão sexual do trabalho para o homem isso é algo inclusive que vai se notar que posteriormente já com a parte do capitalismo do capitalismo já melhor estabelecido se coloca que a partir do momento que as mulheres foram trabalhar no trabalho produtivo né então esse é o trabalho que está ali na fábrica na esfera produtiva com os meios de produção parte do trabalho reprodutivo daqueles homens caiu para as suas as suas amantes no caso prostitutas que faziam não somente não era só serviços sexuais mas também lavavam roupa também cuidavam também ouviam né ouviam as dores e os amores e coisas assim então vai se vendo que a separação ela é uma separação muito mais espacial que vai se dando do que na verdade no que se contribui porque vai vai crescitar vai entrando numa lógica de nesse caso o que a gente vai vendo é que as pessoas elas estão ali se organizando na esfera de trabalho mas uma pessoa em si não consegue separar a produção da reprodução porque a reprodução é onde ela está faz sentido o que eu estou falando aqui a reprodução levou ela até onde ela está ali né então existem alguns elementos baseados nisso aí então em Caliban ela não vai falar eu acredito que ela até trata de Weber em outros momentos Silva é uma autora muito arejada então ela vai dialogando com várias pessoas mas a preocupação quando ela está falando disso especificamente em Caliban em Caliban e a Bruxa é que o que vai acontecendo é que você vai tendo uma divisão sexual do trabalho essa nova ordem patriarcal que vai impor que o reprodutivo ele é ele é escondido ele é invisível ele é irracional ele não ele não pertence à esfera daquilo que é considerado de valor para a sociedade então isso acaba sendo parte do problema em si a parte do não pago influenciando o pago isso é interessante porque é uma existe um fenômeno que é discutido e existe inclusive evidência empírica disso é que você pode ter setores de trabalho em que você tem empregados ou trabalhadores diversos e à medida que aquele setor vai ficando mais femininizado então muda-se proporção você tem mais mulheres trabalhando ali do que homens a média salarial cai então esse é um elemento para a gente considerar nessa questão então por exemplo falando de questão mencionou enfermeiras no caso e aí inclusive a invisibilização de homens enfermeiros no processo como se esse não fosse um trabalho para homem então existe toda uma discussão sobre o que é feminilidade masculinidade o trabalho de cuidado não deve ser um trabalho com muitos homens deve ser um trabalho com mais mulheres e aí isso vai afetar a diferença a diferença de salário nesse caso mas no caso do não pago influenciando o pago a gente vai ver também que é aquela situação no caso de uma sociedade em que você tem que investe em cuidado e aí as mulheres tem tempo livre para fazer outras coisas aí aquela sociedade está investindo em cuidado você vai colocar uma cifra naquilo ali e se você não coloca a cifra naquilo ali são as mulheres que estão fazendo aquilo ali poderia inclusive ser convertido em trabalho além de ser trabalho não remunerado o que o capital poderia estar pagando mas está lucrando nesse sentido então é vantajoso para o sistema capitalista você ter certas áreas que são altamente femininizadas porque é justificável um salário mais baixo e os trabalhos de cuidado na esfera na esfera considerada já agora produtiva que aí percebe-se o que acontece aqui você vai ter o mesmo talvez o mesmo trabalho então falando cuidado de idosos cuidado de idosos em casa uma filha cuidando da sua mãe é considerado é um trabalho reprodutivo não remunerado quando você entra num abrigo de idosos e você tem uma cuidadora de idosos naquele local e está sendo remunerado aí ele deixa de ser trabalho reprodutivo não ele segue sendo trabalho reprodutivo mas ele tem outro reconhecimento porque ele já é visto como trabalho ele já tem a visibilidade então tudo que acontece muito dessa questão do trabalho reprodutivo e do produtivo você viu essa transferência espacial porque a transferência espacial normalmente também vem com uma transferência de como o valor o valor monetário é enxergado e inclusive distribuído nesse sentido a questão do materno que eu não entendi muito bem você pode repetir mais uma vez Natália a resistência no materno sim quando um corpo feminino performa esse cuidado materno no trabalho para ser aceita e empregada na sua visão ela está assumindo uma posição de resistência ou de submissão à demanda de mercado então no caso falando aqui quando performa um cuidado materno no trabalho é quando performa um trabalho afetivo sendo visto como trabalho materno não de maternidade em si é isso que eu fiquei um pouquinho confusa então aí vai depender do tipo de trabalho existe uma discussão que é interessante que vem da discussão do Bourdieu sobre masculinidade que é sobre como se fosse o duplo nó da mulher no poder ocupando espaços de poder e eu sempre uso a Dilma como um exemplo disso então para a Dilma ser levada a sério muitas vezes ela tinha que ser dura mas se ela era dura aí era questionado o tipo de mulher que ela era porque ela era brava demais sendo que um homem seria um homem confiante assertivo ela não ela era brava demais ou era arrogante ou coisas dessa outra forma então a forma com que a mulher tem que performar essas expectativas vai variar da sua função de trabalho então se você está trabalhando num espaço que é considerado um trabalho de cuidado especificamente de cuidado aí é esperado que se faça isso mas aí nós temos que entender resistência individual e resistência coletiva são dinâmicas diferentes resistência individual a gente faz dentro de certos limites você vai você pode abrir mão do emprego e aí então vou trabalhar com outra coisa aí isso te dá uma outra possibilidade mas você tem que trabalhar ali às vezes a docilização é justamente o tipo de disciplina que está sendo exercida para cima de você e se você não cumprir com aquilo ali você acaba sendo expulso daquela esfera de trabalho então são essas dinâmicas que são dinâmicas que ela vai falar do disciplinamento do corpo e aí não tem como a gente falar assim eu sozinha vou me levantar contra o disciplinamento do corpo porque a gente está falando de uma dinâmica que é sistêmica ela é sistêmica que atravessa várias relações de poder então é onde entra a questão da organização de mulheres é onde que entra a discussão de outros paradigmas e entra essa questão justamente de fugir dessas essencializações porque essas essencializações muito atreladas a esse retorno ao espaço doméstico ao espaço privado porque a bruxa era rebelde a figura da bruxa era rebelde ela não aceitava ficar somente nesse espaço e eles falavam você tem que ficar e você tem que cumprir dessa forma então até mesmo quando a mulher vai entrar no mercado de trabalho é exigido que ela passe pela mesma forma de adequação então a resistência a isso precisa ser uma resistência de alguma forma coletiva eu ia passar para o próximo bloquinho mas chegou uma pergunta que eu acho que se relaciona um pouco com isso que a gente estava discutindo agora ainda sobre o trabalho não pago reprodução social é uma hipótese na verdade a Juliana ele pergunta se a desvalorização do trabalho reprodutivo não tem a ver com o interesse capitalista de manter as pessoas psiquicamente doentes e dessa forma alimentar um consumo muito maior se não é benéfico para o capitalismo o cuidado o trabalho de cuidado ser um trabalho desvalorizado queria que você respondesse nesse sentido bem interessante essa pergunta dá muito pano para a manga uma coisa que a gente vê nesse sentido é que nós temos discutido muito que a questão do adoecimento mental neste século tem muito a ver com dinâmicas do capital do neoliberalismo da precarização como a austeridade afeta o nosso amparo social então essa é uma crítica que a Silvia Federici faz com frequência que o que é uma outra forma de cercamento um novo cercamento é quando você vai tirando esse apoio social que é dado pelo Estado então quando você perde a previdência isso é um novo cercamento também vem a partir da lei e quem vai se beneficiar com isso então manter o olho aberto para essa dinâmica de acumulação primitiva atualmente nos permite enxergar essas outras formas de benefício ao capitalismo mas aí a gente vai entrando numa contradição do próprio capitalismo então se a gente não tem que pagar pelo cuidado e a gente precisa que as pessoas se sintam desesperadas para trabalhar a qualquer custo a topar qualquer tipo de emprego então é interessante que não se tenha cuidado mas é necessário que se tenha um mínimo de cuidado porque se tiver todo mundo adoecido baixa a produtividade então eles vão entregar às vezes falsas panaceias eles vão entregar inclusive discursos então entra nesse discurso do coach liberal o discurso do empreendedorismo liberal aquela coisa de que quase que de alta ajuda que entra num processo ideológico do capitalismo quase que de alta ajuda isso vai entrando em questões que a gente pode falar de responsabilização individual então se você se você está mal se você está doente você tem que se virar você não porque você está buscando algo mais para fora porque às vezes se você buscar algo mais para fora e aí vão ter que subir vão ter que aumentar imposto porque vão exigir do Estado então isso vai acontecendo isso vai acontecendo de uma maneira que se tira sim um certo nível de vantagem porque o que você faz você vai delegando a responsabilidade do cuidado cada vez mais e mais e mais e mais para o indivíduo inclusive para o indivíduo sozinho isolado do restante da sociedade mas nunca pode ser ao extremo e aí onde eles oferecem outras né falsas panaceias porque é necessário você manter a produtividade do trabalhador de uma forma ou de outra então por isso que você vai ver que os capitalistas eles não estão pedindo aí que tenham por exemplo uma grande demanda que está tendo no Canadá desde o começo da pandemia é por dias dias pagos de que é paid sick days né então fica dias pagos de doença mini licenças médicas né diárias diárias de licença médica porque se você está doente você sabe que você pode ficar em casa que você não está perdendo naquele dia de trabalho mas algum capitalista apoiou isso não porque não interessa porque aí tem um custo então o que interessa muito mais é quando você pode manter o máximo da esfera do cuidado invisibilizada e no aspecto individual realmente desde que não interfira um pouco mais nos lucros Bom passar para o bloquinho que eu chamei de corpo né acho que tem duas perguntas nessa nesse sentido o primeiro é de pedido mesmo de biografia para além da Federite que trate né sobre corpo docilizado e corpo controlado pelo capital então indicação de referências e uma outra pergunta do Rubiano né se você poderia aprofundar um pouco sobre o lugar das pessoas LGBT na luta anticapitalista né ou na luta contra a domesticação do corpo em certo sentido na obra de Federite e enfim se tem esse papel né se também se trata sobre isso na obra dela tá é sobre referências eu acredito que sim uma questão muito básica como a Federite ela se constrói em cima de Foucault mesmo criticando fortemente a análise de Foucault em história da sexualidade com a qual eu tenho bastante acordo inclusive é comum eu lembro muito com muita força da primeira aula que eu peguei sobre história da sexualidade na universidade e o tanto que as mulheres estavam desconfortáveis com a leitura e os colegas homens estavam da maior naturalidade e a gente acabou conversando depois você ficou desconfortável também eu também porque tem certas naturalizações que ocorrem ali né mas essa análise da docilização ela é muito presente não em história da sexualidade mas em vigiar e punir do Foucault e é onde se encontra com a melhor explicação direta apesar de não ser Foucaultiana eu acredito que é importante muito importante esse diálogo e ali vai se ver toda essa questão do que é a docilização do trabalhador e vários mecanismos como o próprio relógio sendo um mecanismo e aí a diferença entre as expectativas quando o trabalhador começa a se autorregular a docilização chega a um ponto que gera autorregulação e eu acho que Vigiar e Punir é um livro que há vários capítulos ali que não são tão difíceis de compreensão que são convidativos para uma leitura introdutória inclusive aluno meu de introdução à sociologia já conseguiu ler alguns capítulos então tem um pouco sobre isso e aí a gente vai encontrar assim essa discussão tem uma feminista materialista que é a Rosemary Hennessy e aí ela tem um livro chama vou tentar lembrar Profit or Pleasure que eu acho só que aí eu não sei se tem um livro em português mas eu lembro que tem uma discussão interessante que ela faz sobre isso mas no geral autoras feministas que trabalham com a teoria da reprodução social vão trazer a questão do corpo então a própria Titi Batacharya em toda discussão que ela faz sobre reprodução social você consegue encontrar alguns elementos mas eu recomendaria se há muito interesse na categoria de docilização voltar a Foucault porque a Silvia está edificando isso em cima de uma categoria prévia então é interessante voltar a vigiar e punir e encontrar essa análise ali sobre a questão LGBT então algo que é muito forte no movimento voltando na década de 70 no movimento de salário para trabalho doméstico havia por exemplo um coletivo que tratava das demandas específicas de mulheres lésbicas nessa situação porque mulheres lésbicas então em relações lésbicas então nada heteronormativas mas que também absorviam o trabalho de reprodução social que deveria ser coletivo porque se ele está sendo colocado individualizado para dentro da minha casa mesmo eu não ter uma relação com um homem que não faz que tecnicamente não tem aquela obrigação de fazer aquilo sobre essa nova ordem patriarcal ainda é um trabalho que está sendo internalizado e ainda é feito isso sofrendo consequências de todo o preconceito da lesbofobia na sociedade então uma coisa muito incrível que aconteceu com essa campanha é que foram surgindo coletivos muito conectados uns com os outros mas que trazem elementos de auto-organização para demandas específicas então as demandas eu coloquei a imagem por exemplo de mulheres negras envolvidas nessa demanda mesmo sabendo que há muito tempo isso é algo que a Angela Davis traz que a Bell Hooks traz há muito tempo essas mulheres negras já trabalhavam fora de casa então não eram aquelas mulheres que estavam só de em casa só com um trabalho em casa o trabalho doméstico em uma casa não mulheres negras fazem um trabalho doméstico na sua casa e o trabalho doméstico na casa de outras então se é o caso por que não estão pagando o trabalho doméstico que eu faço na minha casa então é essa organização muito potente então isso entra nessas interseccionalidades que são muito valorosas aqui e aí ela nessa e aí na obra de Federici essa questão do corpo ela tem trazido um pouco mais essa discussão do corpo não normativo de gênero né então a pauta da transexualidade intersexo até porque ela faz uma discussão muito interessante Silvia Federici é muito crítica dessa questão do maquinário e racionalidade como uma forma de algo a se almejar ela é muito crítica disso então sendo muito crítica disso ela ela vai entrar em algumas discussões sobre sobre o que que é essa sociedade cyborg né então ela vai engajar com a dona Haraway nessa discussão o que que é o cyborg o que que é a mulher cyborg e aí vai entrando em algumas coisas que ela vai discutir corpo a partir disso aí mas ela vai ter que discutir não normatividades do corpo e aí uma das coisas que ela fala que por exemplo a comunidade trans nos permite a um horizonte de compreensão extremamente complexo sobre a questão da transmedicalização então quando se fazem cirurgias quando não se fazem cirurgias então essa discussão que ocorre dentro da da comunidade trans sobre a medicalização ou não seja hormonal ou com intervenção cirúrgica é uma discussão que tá abrindo um espaço pra uma discussão extremamente profunda sobre o corpo em todo o feminismo em todo o feminismo então ela fala assim temos que prestar atenção nisso aqui é bem interessante porque aí você tá falando assim de uma autora né quase 80 anos que que tá constantemente alerta olha isso tá acontecendo isso aqui também tá acontecendo e é quase que uma lição pra muitos de nós muito mais jovens que frequentemente podemos cair em armadilhas acadêmicas que já aprendemos tudo que tem que aprender e a Silvia Federici falando ó nunca não acabou então esse engajamento que ela tem com isso traz isso e nós podemos falar que inclusive é muito forte o engajamento de coletivos de mulheres lésbicas em promover o trabalho de Silvia Federici tem um diálogo fortíssimo então relacionado né a calibanha bruxa principalmente mas existe uma relação realmente muito forte ali ela é uma aliada muito frequente nesses espaços bom indo pra esse bloquinho que eu tô chamando de operacionalização né das ideias da Federici acho que uma primeira pergunta é sobre essa proposta né do salário pro trabalho reprodutivo né qual é a forma prática de pensar na execução disso né tendo isso que é uma proposta até antiga dentro da obra dela e aqui acho que eu coloquei essa pergunta nesse bloco mas eu acho que ela dialoga um pouco com aquela conversa que a gente tava tendo sobre desvalorização de algumas profissões que são relativas a cuidado né a Mariana traz o seguinte a crescente institucionalização do cuidado por meio de profissões e formações técnicas universitárias contribuem para a inserção feminina em trabalhos formais né por outro lado justamente pela feminização nesses trabalhos é uma desigualdade salarial discrepante entre as profissões de mesma exigência curricular qual uma possível saída para manutenção da permanência de uma profissionalização do cuidado e equiparação salarial né entre uma técnica de enfermagem e um técnico de analista de sistemas por exemplo ela dá como exemplo né ótimo boa pergunta então sobre a questão do salário trabalho reprodutivo desde o começo da pandemia essa discussão voltou com muita força muita força muita força porque nós sabemos o que é quão diferente é a realidade de mulheres que são mães estão em casa com seus filhos durante a pandemia tendo que produzir em home office e aquelas que não estão em home office estão inclusive fazendo trabalho doméstico na casa de outras mas filho não está na escola e aí né então as desigualdades muito forte muito fortes aí nesse sentido então isso trouxe a discussão sobre sim está se discutindo auxílio emergencial e aí no caso do Brasil nós tivemos uma diferenciação no caso de mulheres que são chefes de família e tem e tem filhos né então que aí de 600 para 1.200 mas e as mulheres que tem um certo apoio tem uma outra figura por exemplo uma figura paterna presente mas ainda assim cumprem mais dessas tarefas então porque não expandir essa discussão do auxílio para uma discussão para trabalho reprodutivo existe um certo diálogo então entre o pessoal que faz o debate de renda básica universal e o trabalho né salário para trabalho doméstico então uma forma de talvez cumprir com isso seria uma universalização mas ao mesmo tempo surge uma crítica a respeito disso que é mas existe um peso especial de gênero no que ocorre aí existe também uma questão de que há de se tomar cuidado para que em algumas casas em que já não há algum tipo de alienação patrimonial financeira que esse valor seja revestido para o homem que nada faz a mulher siga fazendo tudo então são discussões sobre que tipo de política precisa ser desenvolvida quais precisam ser as condições relacionadas a isso para que as mulheres realmente sejam contempladas sendo as que fazem a maioria da parte disso embora nós saibamos que sim há homens que também fazem o trabalho a discussão é sobre para trabalho doméstico não é só para mulheres mas o que se aponta é que a maioria do trabalho doméstico recai sobre as mulheres então isso exige uma certa discussão sobre proporcionalidade aqui e aí isso vai entrando em minúcias que são um pouco mais relacionadas a contexto local qual é a cultura do espaço como que as pessoas vivem então não dá para fazer por exemplo essa será uma política universal sobre isso mas é muito bom perguntar sobre isso porque isso também nos aponta o outro lado da moeda porque a demanda nunca é só sobre salário para trabalho doméstico a demanda é pelo comum então como degenerificar o trabalho doméstico e um ponto central disso é desprivatizá-lo então nós precisamos comunalizá-lo voltá-lo para um espaço coletivo em que essas tarefas espaços mais de vivência coletiva mais comuns em que as pessoas dividam isso em que você veja que o trabalho de cuidado você vai ter a creche você vai ter centros comunitários você vai ter diversos espaços em que esse trabalho seja levado para fora e possa ser cumprido de formas diferenciadas e é isso é algo que movimentos sociais tem muito a ensinar sobre isso aí a Silvia Fidelich ela menciona experiências na Argentina na Nigéria menciona experiências no Brasil então falando por exemplo das mulheres sem terra e sem teto e suas experiências relacionadas a isso então é quase que algo que mostra olha isso já existe como que nós tornamos isso aqui cada vez mais comum cada vez mais a regra e aí isso chegando num objetivo realmente de ao comunismo se pensa que esta é a norma essa passa a ser a norma está para fora está voltado para o trabalho coletivo e é até uma discussão que a Silvia Fidelich faz que ela fala assim comuns ou comunismo e eu acho que isso está no patriarcado do salário porque existe e aí falando dessa dessa tradição ali do 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 marxismo autonomista na Itália essa essa resistência muito forte ao socialismo real especialmente ao ao período stalinista alguns retrocessos né a gente tem o livro da Boitempo também da Wendy Goldman falando das vitórias das mulheres na União Soviética e posteriormente retrocessos então essa resistência por conta desses retrocessos muitas vezes fala assim ah comum ou comunismo e enquanto a gente teve ele fala assim não comunismo com comum de verdade com comum de verdade então é meio que essa questão de ampliar e trazer uma ênfase especial em vez de colocar como se fossem coisas opostas ou categorias que não são tão compatíveis assim sobre essa questão né dos profissionais né então um técnico aqui outro técnico ali essa questão é algo que passa a gente vê que é meio que uma via de mão dupla né o salário é menor porque é mais feminizado e porque é mais de cuidado se é mais de cuidado é mais feminizado se é mais feminizado é porque é mais de cuidado então a gente vai ficando aqui né andando em círculos nessa situação uma das coisas que se estabelece a partir disso aí é políticas públicas que retornam a nossa visão para ver o trabalho reprodutivo o trabalho de cuidado como um trabalho valoroso existe uma iniciativa de 2015 que é o manifesto pelo salto que surgiu no Canadá Naomi Klein é uma das das precursoras do manifesto pelo salto e uma coisa que se falava manifesto pelo salto que é uma discussão de descarbonização contra a mudança climática é que nós precisamos valorizar a educação e saúde e aí se a gente investe mais em educação e saúde a gente cria mais empregos nessa área se a gente cria mais empregos nessa área a gente vai vendo que o cuidado é para todos é para todas as pessoas e se a gente vai olhando dessa forma a gente vai vendo que além de tudo são áreas de trabalho que são menos poluentes né no sentido menos emissoras então também possuem maior potencial ecológico você mantendo bons empregos ali então isso entra traz a gente para a discussão do que é um bom emprego o que é um bom emprego é um emprego que você consegue tirar um seu sustento justo a partir dele então a gente está falando aqui ainda sobre a esfera do capitalismo estamos falando de trabalho emancipado completamente mas o que é um bom emprego que é o que a pessoa deseja o que é trabalhar é um mau emprego né então um bom emprego é aquele que vai te dar um certo sustento que você não está sendo humilhada você não está passando por constrangimento que o horário te permite uma certa uma certa flexibilidade para você ter outras questões na sua vida divisão de tempo inclusive para lazer para você viver realmente não só sobreviver e aí o que o que é necessário nessa discussão que a gente faz é começar a qualificar esses empregos como empregos de absoluta necessidade porque se eles são empregos de absoluta necessidade e se algo que a pandemia escancarou é isso também significa que eles precisam atrair mais pessoas eles precisam atrair mais pessoas para atrair mais pessoas eles precisam ser bons bons empregos então passa por essa reconfiguração do trabalho de cuidado do trabalho de reprodutivo como um trabalho essencial e a gente fala muito sobre isso agora a pandemia faz a gente falar trabalhos essenciais trabalhos não essenciais então já paramos para pensar a quantidade de trabalho essencial que é extremamente feminizado e muito mal remunerado então então se é um trabalho essencial está na hora da gente colocar esse essencial e colocar que é para valer fazer corresponder com vamos trazer mais pessoas vamos garantir a reprodução desse próprio trabalho claro que isso exige muita organização social não é uma mera reconfiguração linguística que vai resolver algo assim vou te fazer a última pergunta então acho que para nos devolver um pouquinho de esperança depois dessa retomada histórica que mostra quão difícil tudo se tornou nas relações sociais sobre experiências que experiências você tem observado no Brasil talvez fora do Brasil a pessoa que sugere a Amanda sugere povos originários no Brasil tem feito isso de retomada do comum então que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar com certeza é válido a gente falar da questão de povos originários comunidades tradicionais então as retomadas quilombolas as retomadas indígenas voltando para o território de onde estavam sendo expulsos a própria questão de valorização da cultura do seu legado do seu conhecimento algo que tentam até patentear por aí então é um exercício em preservação realmente que ocorre nesse sentido mas aí o que acontece a gente tem que tomar um cuidado para aí não ficar com essa coisa ah então eles estão lá fazendo a questão do comum e aqui a gente faz a gente vive na cidade essas coisas e deixa de entender a cidade e os outros espaços que não são de povos originários como das tradicionais deixa de entender como território então a gente esquece que o urbano também é território urbano e aí são territórios diferentes com dinâmicas diferentes e o comum precisa ser disputado nesses locais também então há algumas experiências a gente sabe que o que ocorreu né então usando a pandemia aqui de panorama mais uma vez é esforço de solidariedade é a organização ali em Paraisópolis por exemplo né essa auto-organização de garantir que as pessoas tivessem acesso à saúde que ninguém passasse fome a auto-organização ela gera comum ela gera comum aí fica a questão de quão permanente esse comum vai ser e a gente precisa estar articulando com o restante da sociedade então isso isso é muito valoroso o nosso pensamento sobre alguns desses ecocídios recentes então no caso da dimineração olhando para Mariana olhando para Brumadinho essa perspectiva de olhar para o rio e olhar para a região e ver um local sem lama tóxica é um local que precisa ser valorizado toda a sociedade porque quando quando a coisa pega e tem lama tóxica para todo canto todo mundo é afetado aqui né não o burguês porque o burguês nem lá mora mas essa é uma realidade constante então essas conexões estão presentes a gente encontra alguns esforços que são esforços de trabalho cooperado entre mulheres então por exemplo eu penso algumas cooperativas de mulheres que fazem sabão por exemplo então ali não tinha emprego e estão juntos estão juntas ali fazendo algo para se sustentar tem uma experiência ali em Florianópolis que é a revolução dos baldinhos que é a comunidade se organizando para fazer compostagem por quê? A prefeitura não estava lidando com os resíduos propriamente abandonada então a comunidade precarizada periférica uma alta proporção negra então a prefeitura não ligava e aí nessa coisa de ser invisível de ser escondido a gente se auto-organiza e aí tem um dos projetos de compostagem urbana mais avançados do Brasil organizados coletivamente isso é uma retomada do comum porque aí você pode ter hortas comunitárias nesses espaços então há muito que a gente pode olhar assim bater o olho e ver que tem potencial por aí mas a gente ainda está numa fase difícil de articulação né então se a gente conseguisse replicar um pouco mais essas experiências em mais locais eu acho que a gente estaria com esperança um pouquinho mais alta nesse momento mas não dá para falar que estamos perdendo completamente não dá tem muita resistência e existem esses esforços de criação autônoma surgindo por aí o que nós vemos é que esse contexto atual da pandemia ele gerou uma relação contraditória alguns espaços com mais fácil comum brotar pela necessidade de auto-organização mas outros espaços tão precarizados tão atacados com tanta miséria que não há resiliência suficiente para que se brote sozinho e aí entra esse papel de articulação das várias organizações políticas para que o trabalho de base seja feito para valer e que a base possa se estabelecer de forma autônoma possa se auto-organizar a partir daí Sabrina, muito obrigada por sua exposição eu estou acompanhando um pouquinho aqui o chat as pessoas estão muito felizes com a aula estão te elogiando muito agradecendo por todo o conhecimento dizendo que vai ser difícil chegar a todas essas referências e realmente muita coisa eu sofri um pouco tanto que eu acabei colocando muito mais texto nos slides do que eu normalmente coloco porque eu estava gente, mas isso aqui e aqui mas aí eu lembrei que como a aula fica no YouTube também a pessoa pode simplesmente pausar e ler o texto então essa é a minha desculpa tá gente foi ótimo deu muito certo as pessoas estão elogiando muito essa quantidade de referências eu te agradeço também pela oportunidade desse encontro agradeço a Boitempo agradeço ao Sesc queria agradecer para todo mundo que esteve aqui até esse momento convidar então para vocês continuarem o curso na próxima quinta-feira dia 11 do 2 o autor escolhido vai ser o Giorgio Agamben vai ser apresentado pela Patrícia Petelli mediação do Daniel Félix acho que é Félix então estejam estejam continuem no curso divulguem e a gente se vê numa próxima oportunidade muito obrigada pela moderação Natália foi fantástica obrigada obrigada a vocês tchau 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 Obrigado.